Tu tem aquela gordurinha aqui em tela da coxa? Ou tu sai daquela bananinha embaixo da bunda aqui que tu não aguenta? Ou a bunda meio caída, meio flácida? Agachamento do jeito certo que salva qualquer coisa. Afasta as pernas mais ou menos na distância dos ombros, um pouquinho mais aberto na distância dos ombros. E aí tu vai girar o pé um pouco pra fora, pouquinha coisa pra fora, não é demais, não é de menos, não é reto. É como se fosse 10 e 10 no relógio, sabe? E aí tu vai começar a baixar o movimento, descendo com o joelho na direção da ponta do joelho, da ponta do pé, desculpa, da ponta do pé. Não é nem pra fora demais, nem pra dentro. Um erro muito comum é as pessoas fazerem isso, ó. Então, o jeito certo? Ponta do joelho na direção da ponta do pé. Ah, Raquel, mas tu tá passando, que tá passando a ponta do pé do joelho. Isso pode, não vai fazer mal pro joelho? Aumenta, sim, um pouquinho da pressão interna no joelho. Mas não é isso que vai te lesionar. O que vai te lesionar são outras coisas erradas que tu tá fazendo nele. Entendeu? Então não tem problema fazer isso. E isso é um movimento natural. Até onde tu vai baixar, até onde tu mantém as costas retas. Se tu chegar até aqui, se tu começar aqui a encortar as costas, tá do jeito errado. Não é assim que executa. Tá errado. Então, vai descer até onde tu fica bem reto. E iniciantes, baixa aqui e volta. Quem já é avançado, já domina o movimento, vai descer mais e vai voltar. Vai fazer um agachamento profundo. E com o tempo, pode começar a colocar sobrecarga, se assim desejar, pra colocar mais intensidade. Pega a visão aqui, ó. Imagina que tu tem um elástico em torno das tuas pernas, ou como se fosse a tua mão forçando o teu joelho pra dentro. E aí, tu tem que forçar o joelho pra fora. Faça isso aí comigo agora. Para aí o vídeo. Para aqui, vem junto comigo. Põe a tua mão no joelho, assim, e força ele pra dentro. E agora empurra as tuas pernas pra fora. Tu sentiu essa força que o teu glúteo fez pra abrir a perna? Pega a visão que eu te dei agora. A maior sacada da face dessa terra. Na hora que tu estiver baixando, depois que tu experimentou isso, tu vai baixar, tu vai baixar, fazendo essa forcinha pra fora, ó. Mas o joelho não passa pra fora da pando do pé. Tu só vai ativar o glúteo como se tu estivesse empurrando a mão pra fora, ó. O joelho empurrando a mão. E aí tu desce e sobe. O glúteo trabalha muito mais. Eu faço agachamento praticamente todos os dias. Eu treino de 4 a 6 vezes por semana. E em todos os meus treinos consta agachamento. Porque ele é o rei do exercício. Esse é um dos exercícios que fazem parte da plataforma da RQX. Então, lá no RQX tem vários programas de treino. É um aplicativo. Tem tudo. Vários tipos de programa pra vários tipos de objetivo. Que até dá barreira. Lá, lá, lá. Fala o seguinte. Baixa o aplicativo e aqui em algum lugar. Baixa o app e faça o teu teste pra ver qual é o melhor programa pra ti pra que tu siga do início até o final com um cronograma perfeito pra que tu tenha resultados. Lembra que não é de um único exercício eficaz que tu tem grandes resultados. Sim, de um conjunto de exercícios eficazes dentro de uma metodologia de treinamento. Partiu? Bora. Te vejo no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.